Yeah, tá ligado né? Rashid, Emicida, Luquinhas, Dogs É que eu tenho alma de pipa voada Ela me deu linha e depois voei Solto pelo céu que eu não sei desde nada Ela me deu linha e depois voei Voei, voei, voei Voei, voei, voei Com pensamento lá em cima que vem pipa O ritmo do beat e a correria quentita Pensando nela que é hit igual Isa Antita Resolviu pra mim, fiquei igual Kevin, eu sei acredita Romance, latino, tesi, tanto mito De brecha em brecha eu me aproximei no despacito Beleza insana e essa nossa sintonia Que nem a NASA dos satélites conseguiria Te pôs na linha, mas que até entende de banco E eu gosto tanto, pra te ver eu me adianto Eu não sou santo, mas depois do seu encanto Fiquei de auréola, duas asas e vestido de branco Praticamente um anjo, encontrei o seu beijo As melhores palavras pra encaixar nesse arranjo Mas é tipo a linda e banjo, brilhante Quer voar alto? Vem comigo, os outros são só razão É que eu tenho alma de pipa voada Ela me deu linha e depois voei Solto pelo céu, quero saber de nada Ela me deu linha e depois voei Voei, voei, voei Voei, voei Voei, voei, voei Calei nos mendos quando entrelacei nos dedos do seu Voei alto, tô me sentindo perto de Deus Olha a coragem que seu riso me deu Foi tão forte, uso bote, alguém de sorte sou eu Sou a vit mira desde a escola Doido bate, leio um braille, tanto do baile sem rebola É estilo bonde do tigrão Eu vou coitar você na manga, para pela raviola É leve, mas indestrutível Tipo indocrina o que cê fez com o menino que era invisível Negante, isso é devido, outro nível Se a força desse amor vai contra a cor, todo é impossível Ai, 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 ai Tchau, tchau. Tchau, tchau.